Tá achando que eu sou um bosta? Ah cara, a verdade é que eu não tenho ninguém na minha vida, cara A verdade é o que? Cara, eu não tenho ninguém, cara Ninguém me gosta de mim Calma, cara 1h20 da manhã Parece que eu acho que ninguém gosta de mim, mano Se controla, cara Porque eu estudava, tinha umas meninas que gostavam de mim Ninguém gosta de mim Cara, ó E respira fundo Respira fundo, cara Calma, calma, calma Era aquela época que eu ia pra escola, cara Tinha um menino que gostava de mim Falava, nossa, Samuel, né, amiga Agora eu não conheço ninguém Eu não conheço ninguém, cara Eu vou do trabalho pra casa, na casa eu vou pra academia Ninguém me olha, ninguém fala comigo Ninguém fala comigo